Tem muita gente dependendo dos 600 reais, né? E a possibilidade do fim desse auxílio emergencial provocou críticas do Congresso. Deputados defendem que o benefício de 600 reais por mês deva ser mantido até o fim do ano. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não tem como manter o pagamento e voltou a criticar governadores que ainda não reabriram totalmente a economia. A declaração do presidente Bolsonaro foi na saída do Palácio da Alvorada ontem. Ele respondeu a um apoiador sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Após citar que o governo vai começar a pagar a quarta e a quinta parcelas, disse que, abre aspas, não dá para continuar muito, que por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar e alguns governadores teimam ainda em manter tudo fechado. Fecha aspas. O Brasil não aguenta muito tempo. Se fosse 200 ou 300 reais, dava para segurar seis meses, um ano, uma coisa assim. Sendo 600, nós não conseguimos tender mais do que estamos fazendo até agora. O auxílio emergencial começou a ser pago em abril para beneficiários do Bolsa Família, desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores que tiveram a renda afetada pela pandemia. A previsão no início era de três parcelas, mas a pandemia obrigou o governo a prorrogar o benefício por mais dois meses. Nós queremos que sejam mantidos 600 reais pelo menos até o final do ano. O deputado Carlos Jordi disse que o auxílio deve continuar até o fim do ano, mas com outro valor. E defendeu o argumento de Bolsonaro de que o auxílio de 600 reais é inviável financeiramente. Mas é fato que 50 bilhões de reais é o que é gasto por mês com o auxílio emergencial de 600 reais. E não dá para se manter até o final do ano dessa forma, porque há um endividamento muito grande e nossa economia está entrando em colapso. Vai jogar a nossa economia no fundo do poço. Uma parada abrupta do auxílio seria temerária, geraria um forte aumento de pobreza, desigualdade, uma possível convulsão social. É importante o governo optar por um caminho do meio, no qual ele reduz o valor dos benefícios, mas mantém num nível aceitável. É importante ele também sinalizar para a sociedade quanto tempo vai durar esse benefício, para as pessoas poderem se preparar.